Fala pessoal, mais um episódio de Pauleira Show e agora eu tô aqui em Vancouver, isso mesmo, cheguei em Vancouver. Olha que alegria. E ó, tá tarde da noite, 9h36 e aqui no aeroporto, saindo do aeroporto aqui, tem um trem que leva pro centro da cidade, né? Vamos lá, vamos lá ver. Olha aí, no aeroporto aqui de Vancouver, vazio, tá frio. Só de camiseta, mas tá frio. Então o esquema é esse, né? É pegar o trem, o trem, pelo que eu vi, dá uns 9 dólares pra ir pra Vancouver, até o centro, o Uber ia dar 26 dólares, né? E até pro hotel que eu devo ir, né? Então vem comigo, vem com o Pauleira, vamos! Vancouver, pegar o trem, tá frio, mano? Colocar a blusa de freio, fui! Então, comprar o trem aí, pessoal, vamos lá. Vai ser esse aqui, né? Então é isso, pessoal. Agora é só pagar. Opa, agora é só passar o ticket já, pessoal. Foi 8 doletas, 8 e 10, eu acho. Barato, né não? Então vamos indo, centrão. Olha aí. Vancouver, pessoal, ó. Bem aqui do lado é a Microsoft, bem ali, ó. Olha os hot dogs aí. Olha, já constatei uma coisa aí, o preço do hot dog aí vegano, lá em Toronto é 4,50, aqui em Vancouver é 8 conto, parceiro. Bem mais caro. Olha, o preço aqui tá pegando, irmão. Vamos ver, 8 conto, quase o dobro de Toronto. Vamos andar, tem que andar aqui, ó. 8 minutos. Aqui é a impressão de comunicações, a tela. Trabalhei nela também aí. Tem impressão que a cidade é bem pequena, mano. Cheguei no hotel, pessoal, olha aqui. Arrumado, parado, ó. A televisão tava ligada. Vamos ver a vista aqui, o que que é. Não dá pra ver, ó. Só prédio, mano. Então vamos, né? Ó, tem um sofazinho aqui, uma guaraná. Então vamos nessa. Cheguei aqui, agora vou comer, dormir e amanhã rodar em Vancouver. Olha aí, bonitão. Aqui eu tô na frente do hotel, olha o estádio do Vancouver White Capes. O hotel aqui, tem uma pizzaria, tem uma parada de jazz aqui, um bar de jazz e o estádio, mano. Olha aí. Olha aqui, Vancouver by night. O Paulo era show, nunca filma à noite, mas hoje tô filmando, hein. Procurando um rango, parceiro. Olha aqui, mano. É foda, tá? Porque 11 horas da noite, tô encontrando nada aqui pra forrar barriga, mano. Olha aqui, que é o mini... É, a região lá do Itam Center, lá de... de Toronto, né. Então vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho. Um rango. Olha aí, pessoal. Quinta à noite, ó. Morto, hein. Goiânia é bem mais animado. Nem se compara, mano. Aqui é o lugar das baladas, meu povo, ó. Só na água. Comeu um hambúrguer vegetariano. Então é isso, já comi batendo aquele rango. Bora dormir. Vou filmar pra vocês aí. Amanhã de manhã já. Só que eu vou falar uma coisa, parceiro, ó. Aqui tá mais frio que Montreal, mais frio que Toronto, viu. O pessoal falava que Vancouver era o Rio de Janeiro, do Canadá. Mó migué. Então vamos, vamos dormir. Fui. Mas antes de dormir, olha o pessoal que já ficou nesse hotel aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver. Quem é conhecido aqui. Baby, one more time. Britney Spears. Beyoncé. Olha aí. Esse aqui, não sei quem é. Olha, Alice Cooper. Olha aqui. Olha aqui. Tem até brazuca, mano, ó. Ó, ó. Christian Fittipaldi, mano. Agora, ó, bom de off também, ó. Vamos, vamos. Agora eu dormi. Fui. Fui. Bom dia, Vancouver. Sete horas da matina, olha aí. Só tem prédio aqui na minha frente. Você quer ver uma montanha, mas não, mano. Então vamos lá, vamos dar um rolé. Vamos dar uma volta aí. Tô no horário de Montreal ainda na minha cabeça. Aqui é três horas menos, pessoal. Acordei aqui, era nem seis da manhã. Vamos. Fui. Andar. Então já aqui nas ruas de Vancouver. Olha o pauleiro aqui de short. Camiseta. Olha o povo, como é que tá, ó. Luz de frio, mano. Aqui a cor é grosso, meu irmão. A cor é grosso demais aqui. Aqui é um urso, gordura e tudo. Vamos andar, né? Eu quero ver se tem um carro pra alugar, porque amanhã eu vou sair da cidade. Vamos dar uma olhada. Vamos andar, Vancouver. E aqui, pessoal, ó. Pra lá tem uma montanha. Não dá pra ver, porque eu tô muito longe, né? E aqui é a galeria de arte, ó, de Vancouver. E aqui é o porto, porto seguro, harmonia do samba, é o tchan. E aqui é o porto seguro, harmonia do samba, é o tchan. Olha aí. O que é isso aí, hein? Estados Unidos aqui do lado, mano. Vamos ver como é que é. Olha aí, ó. O tamanho do navio ali. Olha aí, pessoal, ó. Os turistas aqui. Que é do Quebec, que eu já vi. Eles estão indo, ó. Vamos pegar o barco. Vamos pra Alaska, mano. O que que é isso aí? Isso aí tem coragem. Vamos lá na Alaska, começar o mal. Olha aí, pessoal. Aqui. Vancouver. Vamos tentar dar um mergulho aqui, ó. Ocean Tower. Cheio de containers ali, ó. Ali é trem, né? Trem da... Nem a CN, é a... CN é a empresa Canadian National. CP. Canadien Pacific. Aqui. Até o helicóptero para aqui no navio, mano. Olha aí, eu nunca tinha visto assim, ó, de um cruzeiro. Então tem uma sacada ali do lado, né? Massa, né? Dá pra ficar vendo o mar, mano. Mas é pra pular. Dá pra dar um mergulho aí. Dá pra dar um... Nadar com os tubarões aí. Vai ser massa. Tô pensando aqui, ó. Dando um mortal aqui. Imagina, não. Dali de cima. Um quadruplo, né? Dá pra dar umas 10 voltas no ar, velho. E cair com a cabeça. Cair de barriga, não. Tá, amigo? Meu Alberto só caiu de barriga, né? Engraçado. Mas o melhor era o Urinaldo. O Urinaldo fez uns pulos que paravam no ar assim, ó. Amigo da escola e caía. É, ó. O Alberto Greenpeace chegando aí, hein? Olha aí. Tem neve ainda, pessoal. Lá em cima ali, ó. Lá na ponta, meu irmão. Tem neve ainda. E música ao vivo, mano. Logo cedo. Olha o meu braço aqui. Todo arrepiado, mano. Já tatuado, mas tudo arrepiado. E agora parado aqui, ó. Na padaria. Pegar um pedaço de pão. O estongo aqui tá... Tá frouxo. Acho engraçado, pessoal. Tô tudo olhando aqui no... Por dentro, tá vendo? Antes de entrar. Acho que tem muita gente na fila. E o frio continua, velho. Mesmo no sol aqui, o friozão. Passou Montreal, passou Toronto, mano. Toronto tava calorzão. Olha aí. O pessoal fala que aqui faz mais calor, tal. Tô passando. É frio aqui, mano. Vou comer logo. Pelo menos o estômago vai tá forrado, né? Vamos lá. Aí, galera, ó. Suco de laranja. Aqueles cookies, né? De amendoim. E um bolinho desse aqui, né? Tudo aqui deu 8 dólares. Caro ou barato? Eu acho que tá mais barato que Montreal. Bon appétit. Olha aí. Valeu. Tentou atravessar Canadá. Correria demais, mano. Respeito. Olha aqui o estádio. De novo, do Vancouver Whitecaps. Olha aí, ó, mano. Em Nova York tem o touro, né? Que tem um urso. Aqui é do lado do estádio, ó. Não tem um espetinho, né? Mesmo sem jogo tinha que estar alguém vendendo alguma coisa aqui, mano. Mandar, né? Andando aqui no centro de Vancouver. Eu tô indo em direção ao mercado. Vamos ver se é bom esse mercado. Olha aí, pessoal. A gente sai do Quebec, mas o Quebec não sai da gente, não. Olha aqui, ó. O Circo de Soleil, mano. Aqui em Vancouver, ó. Só que o espetáculo é alegria. Circo de Soleil que os donos agora são chineses, né? Deve ser por isso que tá aqui em Vancouver. Que é cheio de chinês. Que tem água pra tomar até lugar. O que que eu fiz aqui, ó. Tem água, mas dá pra entrar, ó. Luz de frio. Tive pra onde correr. Tive que voltar no hotel e pegar, velho. Olha aqui, pessoal, ó. Tô aqui na Place of Nations. Tô querendo ir. Grandville Island. Bem aqui, ó. Preço tá o quê? Tá 7 dólares, uma ou 12 e de volta. Olha aqui. Então, pra ir pra outros lugares também. Tá vendo? E aí que eu tô sendo bem vigiado aqui. Pelos gansos. Parece que são uns bebês aí, ó. Não vou fazer nada não, mano. Fica tranquilo. Mano e mano, né? Tô tranquilo aí, mano. Só vou pegar o barco, velho. Vamos pra essa ilha aí. Grandville Island. Olha aí, mano. O barco aqui, hein. Vamos pegar esse aí. Será que vai entrar todo mundo aí? Vamos lá, né? Olha lá, tô ganhando um caiaque ali, pessoal. E, ó, já desci do barco, pessoal, ó. Grandville Island. Eu paguei 9 doletas. 7 para chegar até aqui. Depois, mais 2. Se eu comprar separado, né? Ia ficar mais caro. Então, junto, deu 9 dólares para chegar até aqui. Depois, em direção ao Stanley Park, né? Que eu vou no Aquatic Center ali, 9 doleta. Então, vamos. Aí, pessoal. Cheguei, ó. Grandville Island. Public Market. Que é o mercado, né? Vamos ver, né? O que tem aqui pra arrancar. A gente só come, né, mano? Foda. Olha aqui. Vamos ver o mercado aqui. Olha os peixes. Vamos ver o que tem aqui de frutos do mar. Salmão. 35 dólares a libra, ó. Esse salmão aqui, mano. Tá foda, hein? Que caro. Camarãozão aqui. 22 doletas a libra. Ai, salmão. O que que é salmão? 28 dólares a libra. Libra. Olha aqui, pessoal. Tem até o xarope de maple aqui, ó. 1 litro, 28 dólares. Não sei se tá mais barato do Canadá. Até esqueci o pouco do Canadá. Montreal. Esqueci o preço. Tem queijo, flor. Legalzinho aqui, mano. Curti, hein? Queijo. Olha isso aqui. Isso aqui já é mais industrializado, né? Olha aqui, pessoal. Tem até bagel aqui, ó. Olha o meu bagel. Quanto que custa aqui, ó. Ah, 16 dólares uma... Como é que fala? Até isso que tá acontecendo, velho. 12 bagels. Olha, tem um grandão aqui, mano. Dá pra arrancar aqui, ó. Que é a parte do jantar long aqui. Vamos ver o quilo da cenoura, que no Brasil tá caro. Aqui tá quanto? Já vi ali, mas não vi o preço. Mercadão. Olha aqui, pessoal. Isso aqui parece que é uma sopa, né? Que vem um pão aqui por cima. Acho que é esse mesmo, ó. E olha aqui como é que é. Aqui só é saída. Não sei se vocês podem entrar. Olha aí. Pega a comida aí e vem aqui fora, ó. Ó. Ó, passar fome aqui não passa. Porque tem muita opção. Agora os preços eu não olhei muito, pra falar a verdade. Pra saber se é caro. Na verdade, tem tanto tempo que eu não saio em Montreal, assim. E quando eu vou, eu só vou pros mesmos lugares. Porque até é difícil eu comparar, velho. Quer ver? Ó, os cookies aqui. Tá aqui. 2,75. Com um croissant de amêndoas. Mas é grandão. Ó, 5,70. Olha o tamanho. Tá preparado aqui. Isso aqui é de presunto e queijo. Olha aqui a praça de alimentação do mercado, pessoal. Tem coisa alemã. Tem comida o quê? Aqui é o quê? Gás chinesa, não é? É. Vegetariana. Muita pessoa vegetariana aqui, ó. Vegetariana aqui também, ó. Muita coisa interessante, mano. Vamos? Olha isso aí. Pizza. Só comer, mano. Vamos comer. Olha aí, pessoal. Gordinho, mas de saúde aí, ó. Café gelado vietnamita. E comer aqui no vietnamita. Vegetariana, meu irmão, ó. Comer aquele 13 ali, ó. Só tem salada, velho. E tô gordo, do mesmo jeito, velho. Isso que é foda. Muito obrigado. Olha aqui, mano, a comida, ó. Olha isso aqui, ó. Salsicha alemã. Vegetariana. Vegana, na verdade. Aqui é a parada lá, como é que é? Ó, do Petinar. Animada, né? Gosto de comer, mano. Olha aí. Comer aqui nesse visual, ó. É isso. Arrangar agora. Bon appétit. E é com esse visual aqui que eu termino o Pauleira Show de hoje, hein. Então é isso. Vou continuar. Vou gravar mais. Mas vou parar por aqui, senão o editor vai ficar grilado comigo. Então é isso. Valeu. Até o próximo episódio do Pauleira Show aqui em Vancouver ainda, pessoal. Tem mais. Vem comigo, Vancouver. Pauleira Show. Pauleira Show. Pauleira Show.